É o WG Splat Funk, tá bom? Diretamente é... Restore de Love Fuck Diferenciado, chique e arrogante Pros beco que achou que eu não tinha potencial E pras bebê que achou que eu era menos importante Toma aí meu som que eu sou original Hoje elas ligam e falam que quer me ver Hoje elas bliga e implora pra me encostar E eu sou a prova viva e vou te dizer Que o mundo não gira, ele capota, pode pá Cortando o vento de meia, ó, tá tranquilão E as prata que chacoalha no meu peito E meu bote vale mais de um barão Mas a humildade que eu carrego desde o berço Sempre tive ganho e ambição pra me contar Sempre tive ganho e ambição pra me viver Hoje olho pro céu e posso agradecer Comprei logo um foguete que eu só via na TV E os bicos já ficou impressionado Mas ao mesmo tempo eles achou um absurdo Como que aquele neguinho favelado Hoje tá de nave rodando, rodando o mundo Diferenciado eu já falei que eu sou Mas tu tem que ver a picadilha do pretão Quando eu passo tocando os meus robôs Elas passam mal e falam que caiu a pressão Diferenciado, chique e arrogante Pros beco que achou que eu não tinha potencial E pras bebê que achou que eu era menos importante Toma aí meu som que eu sou original Diferenciado, chique e arrogante Pros beco que achou que eu não tinha potencial E pras bebê que achou que eu era menos importante Toma aí meu som que eu sou original É o nome do G, Splat Funk, tá bom?